Olá, cá estou eu novamente, Isabel do Maria Coração Atelier. Conhecem este? Lembram-se do ponto termoso? Pois é, vamos fazer uma espécie de upgrade do ponto termoso. Eu vou fazer inicialmente aqui um elemento destes para vocês terem um bocadinho a noção de como é isto e depois vou começar noutro pano com calma. Lembram-se do ponto termoso? Um ponto alto. Esta linha é muito difícil de trabalhar, ainda bem que eu já estou a terminá-la, mas é para vocês terem noção. Ora bem, três correntes, aqui dentro vou fazer três pontos altos. Três, laçada, que é a frente ao caseado, eu preciso de dois termosos. Um ponto alto, três correntes e cá vamos. Um, dois, três. Ponto alto. Um, dois, três. Três correntes e dou a volta ao trabalho. Vou ali, eu depois vou fazer com uma linha mais clara. ali, agora, duas correntes, um instantinho, duas correntes, laçada e vou fazer um ponto alto aqui no primeiro do termoso. Um, dois, três. Duas, um, dois, três. Volto atrás à segunda. Aqui é que está o X da questão, pronto, já está a pipoca. Duas correntes. Volto novamente e vou aqui fazer um ponto alto. ali fica, o cimo, duas correntes, vou aqui ao início, três correntes e agora o terceiro termoso deste, da base deste elemento. Laçada, ponto alto, pronto, isto, cada elemento, cada elemento, são três termosos de base e depois fazemos ali uma coroazinha. O único problema é ter que andar à volta para os iniciantes, é evidente, para as outras não. E a pipoquinha ali, que às vezes custa um bocadinho a fazer. Esta linha que eu estou a trabalhar, este bordô é muito rijo. Este tipo de trabalho, se calhar, o melhor, é uma linha assim mais fofinha. Ora, vamos começar, não, aqui mais vivo, nota-se melhor. Aqui com o verdinho alface, para animar, que o dia de hoje está assim um bocadito estranho. Então, é verão, é verão, com trovoada. Eu vou meter aqui por dentro da bainha. Este panito é muito fraquitolas, Mas, às vezes, encontra-se assim nas lojas mais económicas, uns panitos que dá para nós treinarmos. Ou então, começam já num pano a sério, mas não convém, porque depois vocês se gastam muito no pano. Há outros melhorzinhos que este. A verdade seja dita, estes panos já que eu tenho há muito tempo. Mas não gastem muito num pano, num materiais, não seja assim exagerado, não comecem logo em linho, porque senão começam a estressar, e não vale a pena. Isto, mais uma vez digo, são pontos para iniciantes. Eu fui buscar a minha agulha fininha demais, não há necessidade. Para começar, pronto, estamos aqui num cantinho, eu gosto de começar nos cantos. Vocês lembram-se do ponto termoço? Começamos um, dois, três correntes, vamos aqui, um ponto alto, um, dois, três, uma, duas, três, agora, três pontos altos aqui dentro, um, dois, um ponto alto aqui à frente, vocês acreditam que eu tive que ir aprender estes pontos para fazer os vídeos? Às vezes, eu digo sempre, façam o básico bem feito, pois é, eu parece que andei a saltar, a saltar etapas, fui para trabalhos tão complicados, e nunca tinha feito, verdade seja dita, estes pontos assim, tão básicos, não vale a pena, não façam isso, comecem pelo, pelo beabá, comecem como na escola, e vão indo os degrauzinhos todos, porque custa menos, custa menos, chega-se mais depressa aos resultados, do que andarmos para aqui, pronto, estão dois tramoços, um, duas, três correntes, dou a volta, aqui é mais fácil distinguir o avesso do direito do pano, não é? Ali confundo um bocadinho, as três correntes vão ali, ao primeiro ponto alto, uma, duas, vamos aqui a este primeiro, fazer um ponto alto, um, dois, três, podemos agora virar, se calhar fica melhor, eu ali não fiz assim, mas agora viramos, uma, duas, agarram ali naquela, três correntes, voltam à que agarraram, que é a segunda, com este dedo, tentam segurar a pipoquinha, laçada, ficar assim a pipoquinha ali em cima, mais duas correntes, e novamente aqui, não agarrou, ali, e um ponto alto, e um ponto alto, com o ponto, depois que o dedo ali, este é fácil de passar a ferro, não se atrapalha, que isto depois é só, cada biquinho destes, vai a pontinha do ferro, está assim, duas correntes, um ponto alto aqui, novamente, no princípio, certo? O biquinho já está, agora, três pontos altos, eu acabei por gostar muito deste, e fazem de um lado, isto não tem canto, não é? Fazem de um lado, depois fazem do outro, não tem problema nenhum, foi um bocadinho como das florezinhas, que eu fiz anteriormente, o vídeo publicado antes deste, fazem de um lado, chegam ao canto, não acantam, fazem lado a lado, cá estamos, acabamos o termoçozinho, ela depois com o ferro, vai ao sítio, ali a pipoquinha, depois com o ferro, vai ao sítio, um ponto alto, um ponto alto, duas, três correntes, um, dois, três, Isto é de múltiplos de três, o das florezinhas, o vídeo que eu publiquei há pouco, também são múltiplos de três, pronto, amanhã, virá, outro tipo de esquema, se Deus quiser, não é? e houver disponibilidade para gravar, isso há sempre, às vezes não há, é assim muita cabeça, cá estamos, dois termoços novamente, uma, duas, três correntes, viramos, vai-se ali ao primeiro, duas, praticamente é a única coisa que se faz, do avesso é isto, é este quadrado, certo? Do avesso fazemos este quadrado, estamos assim, viramos novamente, e continuamos sempre do direito, uma, duas, vamos fixar o dedo ali, fazemos uma, duas, três, voltamos à segunda, tentamos arranjar aqui um jeitinho nosso, que cada uma tem o seu, fica a pipoquinha feita, e mais duas, opa, 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 já encelhou aqui tudo, duas correntes, lançada, e venço aqui novamente ao topo, fazer mais um quadradinho, e agora mais duas correntes, aqui, e está o outro quadradinho feito, certo? agora, o que é que falta? três pontos altos aqui dentro, e está o termoço, e vimos aqui abaixo, caseado, ponto alto, agora, vamos cá ver nós, aqui fica, depois temos, é que vir ao passar a ferro, aqui está, certo? deste lado, a mesma coisa, neste lado, não é? não façam canto, não se preocupem com os cantos, para já, quem está a iniciar, faz sempre um bicho de sete cabeças com os cantos, o melhor é não, vamos fazer este tipo de picôs, sempre a direito, chegam ao fim, por exemplo, chegam ao fim aqui, acabam, terminam, e começam do outro lado, como se não houvesse cantos, para já, vamos começar assim, não matem a cabeça nas férias, que não vale a pena, as férias é para descontrair, não vamos arranjar problemas, está bom? o da abocada é semelhante a este, semelhante neste aspecto, começar, fazer um lado, depois começar do outro lado, fazer, se quiserem fazer os quatro lados, claro, podem querer só fazer dois, o outro é semelhante a este, espero, ter-me feito, entender, isto, eu também estou a aprender, não o crochê, mas a trabalhar, com o YouTube, e com os vídeos, alguma coisa, mandem mensagem para o WhatsApp, até logo, beijinhos!